Bom, eu já fui espectadora do Conexão Vivo durante alguns anos, sempre acompanhei o processo e agora estou aqui dentro dele, que me deixa imensamente feliz, porque sempre achei que o Conexão fizesse mesmo esse retrato da diversidade brasileira. Não sabia como é que se chegava nisso. E hoje eu fiz parte da curadoria, então eu sei, a gente recebe a diversidade brasileira. Então, o que passa para o público, no final das contas, é justamente isso. A gente tem artista do Pará, de Pernambuco, tem artista do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Todo mundo ali representado e representando mais do que tudo a diversidade da música no Brasil, que para mim é a nossa grande riqueza e nosso grande diferencial.